Desde o ano passado tem se falado bastante de Amilcar de Castro, um dos maiores artistas do Brasil. Isso por causa do centenário de nascimento dele, completado em junho de 2020. Bom, eu escolhi esta obra aqui para tentar explicar para vocês um pouco do porquê ele é tão grande assim. Bom, se vocês buscarem no Google rapidinho a Amilcar de Castro, duas expressões parecem grudadas no nome do artista neoconcreto. Uma delas, geometria maleável. Isso por quê? Tem, com certeza, aqui um pensamento geométrico, matemático, abstrato, bem racional. Mas se a gente olhar com calma, essa peça parece brotar do chão. Tem aqui, com certeza, uma resolução orgânica. E aí, por isso, geometria maleável. Outra expressão que é grudada ao nome do Amilcar é corte e dobra. Os críticos, os curadores, falam muito do Amilcar como mestre do corte e da dobra. E o que eles querem dizer com isso? O Amilcar não usava solda nas chapas de ferro. Dá para a gente ver nas peças dele a resistência do ferro. Elas são quase como volumes únicos. E aí, por um segundo, olhando para uma peça do Amilcar, a gente pode imaginar até pensar que o ferro é mole ou que ele cresce da terra. E aí, por um segundo, olhando para uma peça do Amilcar.